olá meu povo então estamos de volta aqui com perna longa perdido no tempo e a gente tinha parado aqui no assalto lá e eu não lembro o que tinha que fazer não a gente abriu tudo aquilo ali a gente já tinha liberado a retirada do grande banco e apanhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, parabéns, seu animal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. como tem vários andares eu vou investigar primeiro bosta de câmera cara só atrapalha imagina se tivesse uma queda ali cara já começa a ficar merda que ele bate cabeça o que é isso? 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 não da segunda subida ele olha que câmera desgraçada cara não tem habilidade super salto não tem habilidade super salto mas como é que eu pegaria aquele negócio? Ah, vai se foder, cara! Cara, a porra da câmera fica virando e o fato dela ficar virando faz os... Olha lá, ela quer virar menos... A merda da câmera, ela quer ficar virando, só que se ela faz isso quando eu estou pulando... Muda a direção que ele está indo e a gente... Passou a bosta, você já estava ali em cima! E aí 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 Se ele apertar a tecla la... Ah, que legal! Eu peguei o negócio mas não tem que voltar Se ele aperta a tecla errada... Ah, caímos lá! Então eu teria que cair no negócio certo para pegar aquele outro ali de cima Se ele aperta a tecla errada, porra cara, vai se foder Se ele aperta a tecla errada ele explode Eu acho que é o próprio Merlin que faz esse negócio para ele Que desgraça de câmera Tá com bosta de novo Pular não adianta Ah, cara, que saco essa câmera Não sei, acho que dá para pular ali Se eu babaca não fizesse isso Ah, talvez eu tenha que cair de outro andar Ah, o filha da puta tem meio a laser Tchau, tchau. Ah, qual é essa porra? Vai ficar andando pelo caminho? Não, eu não posso matar essa porra. 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 E aí 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 Uau Boa Mas deixaste Algumas coisas para trás Deixa-me Cois Não não Deixe Mas daí meu povo nesse nosso episódio de e retorno aí do Pernalonga Perdida no Tempo Então Da gente Ainda tá nos anos 30 aí Conseguimos E aí E aí O pequeno E o grandão Como chefões aí no alto do prédio Começou a fuga aí a grande escapada e enfrentamos a ele sozinho o grandão depois aí com as bombas e a próxima fase provavelmente deve ser pra gente ir atrás do baixinho mas a gente faz isso aí no próximo episódio então até lá tudo de bom e fui